E aí galerinha, acompanha o canal Wellington Raupe, só um detalhe aqui, flutuação de divisor de linho, o que mudou na colhedora 9900 Aqui em ferramentas, a gente vai ver o div linha, aquele divisor de linho, o nível de altura de flutuação automático Que no outro fala em sensibilidade, aqui já virou nível, baixa, média e alta seria mais ou menos a mesma coisa Clicando lá nível de altura da flutalton, automação, flutuação automática, alguma coisa assim E aqui continua ganho frontal esquerdo, ganho frontal direito, que aqui na outra lá está em inglês, que é diferente Outra coisa que mudou foi aqui, aqui você tem o central Só coisa de base e divisor de linha fica por conta da alteração Ou frontal, central e mais frontal, que seria a flutuação dos divisores de linha Ou dianteiro esquerdo, dianteiro direito Eu ainda não utilizei essa função, vou até utilizar agora Vamos ver se consegue Vamos ver se baixa só um, como que funciona Que eu ainda não utilizei ainda Só pra gente chegar a essa conclusão aí Deixa eu só entrar aqui pra acionar o autoturn Volta aqui Dá um toque no autoturn Vamos ver qual que Dos dois ali que vai descer ou não Ele desceu só o direito Então voltando aqui a explicação Vai dizer que quando eu coloco Divisor de linha Coloquei dianteiro Direito, né Então ele trabalha só com a copiação de divisor de linha direito Beleza? Então E o central Isso aí continua também Lá na outra máquina também é a mesma coisa Tem alguns detalhes aqui interessantes Vou dar aceleração na máquina Essa acolhedora Vou apertar M Vai descer a máquina Vai descer os divisores de linha Na verdade aqui não desceu Porque eu deixei só o central na tela Beleza? Mas eu vou colocar os dois pra gente ver Engane frontal No caso esquerdo e direito Uma vez que eu clique lá Desce os dois divisores de linha Essa máquina já funciona com a função shift Que é o botão aqui atrás Que faz reversão no sistema, né Shift Shift Cu Seria a suspensão da acolhedora E eu tiro os dois divisores de linha do chão Ou baixo os dois Tá sendo manual agora Subi Ou desci os divisores Ah, e outra coisa A função Pistão de suspensão Shift Que é o shift É o botão que eu vou fazer Reversão de industrial Reversão de esteira de elevador Inclinação de divisores de linha Vai estar os três botões aqui atrás Buzina Reversão da hélice do radiador E o outro é o shift Ou seja Dedo midinho, né Dedo midinho Vai ser o que? Buzina O O dedo médio Reversão da hélice E o indicador Vai ser shift Vou mostrar atrás aqui Pra vocês verem como que é Buzina Reversão Ele tem uma cavidade nele Reversão O shift Tem uma bolinha nele aqui Pra você perceber Qual é Tem uma bolinha Você aperta o shift E faz a função que você quer Nessa colhedora Né Eu aperto Shift Suspensão 9900 Não seria por causa Da 9900 Seria por causa Da atualização do software Tá pessoal Então Shift Suspensão Eu vou afastar a máquina Pra vocês verem Afastar as máquinas Então Shift Suspensão Ó Shift Suspensão Vou deixar os dois juntos Aqui pra você pegar Shift É Botão Descer colhedor Descer corde base Shift Subir corde base Né Então O shift Consegue movimentar Os dois É Divisores de linha Simultaneamente Certo Na 8810 É Não tem essa função Eu tenho que trabalhar assim Trabalha assim Põe os dois dedos aqui Puxa os dois Põe os dois dedos aqui Baixa os dois Certo Pra não sucar carreador Não cortar o carreador Fica ruim pro transbordista Arrebenta É Ponteira Às vezes Ou danifica ali A parte do chapéu de bruxo O eixo Enfim Tudo que é uma questão Disforço excessivo Por um solo compactado Vai Na parte frontal da máquina Vai ter um Desgaste prematuro Aí Bandeja Pino Buxa Divisor de linha E até mesmo A parte frontal Aqui da máquina Né Onde fica Afixado No chassi Os divisores de linha Pode ocorrer Trincas Por passar direto Em carreadores Sem estar levantando Os divisores de linha Então Essa é a função Dos divisores de linha A diferença Entre a 8.810 Essa função Do shift Não tem Né Se você clicar Em um divisor de linha Ali ó Ela desabilita O autotrack Na 8.810 Aqui não desabilita Permanece Se você tocar Pra frente Ela tiver pressão De altura de corte Ela baixa o divisor Lá baixando Baixa o divisor Sozinho Né E se eu apertar Shift Suspensão Tem vez que desabilita Igual eu mostrei Agora E tem vez que não É interessante Isso daí Beleza Então fica a dica Aí Quando está utilizando Divisores de linha Como que funciona Né É Aqui A explicação Que o pessoal Da fábrica Me passou Foi o seguinte Baixa Média e alta Aqui seria Baixa a pressão Do divisor No solo Média a pressão Alta a pressão Ou seja Uma cana em pé Vou trabalhar no baixo Uma cana Meia caída Vou trabalhar no médio E uma cana caída Pra manter o divisor De linha no chão Vou trabalhar aí No alto Foi essa a explicação Que ele me passou E aqui Ele sempre aconselha Jogar 120 Né Sempre aconselha Jogar 120 Eu já Chegou Outras boas Daqui Começar a colher Então Vamos lá Autotrack Lá Copiando Ó Né Tá com flutuação Eu vou usar A função Shift Shift C1 C2 Shift Suspensão Aí Vai ficar De fácil Entendimento Utilizei Tirou o divisor Do chão Ó lá Não desabilitou Tá vendo Vou tirar De novo Não desabilitou Tem vez que desabilita É interessante Isso daí E Quando não desabilita Você faz a função Como a máquina Tá fazendo Leitura de pressão É De corte base Ó Vou mostrar lá no chão Ó Não vai desabilitar E o divisor de linha Vai descer rápido lá Não sei se a gente vai ter Visão dele Deixa eu voltar aqui Ó C1 Baixei Ó Olha aí Ó Agora fez Ó Tá vendo Eu utilizei a função Desabilitou Ó Então vou apertar M Pra ver Vai voltar o divisor Suspensão Vamos ver Tá ali ó Ah Tá Entendi É que Ela não volta o divisor O negócio é que eu tiro o dedo É simultâneo Eu tiro o dedo do shift Mais rápido do que tiro o dedo do C1 E aí fica a última leitura do toque no botão do C1 E ela vai lá e desabilita o autotrack Então só pra gente continuar Então Shift Apertado C Puxei Vou tirar primeiro o dedo do C1 E deixar o dedo lá no shift É isso aí ó Aí mantém a função lá ó Não desabilita Então Shift Suspensão Suspensão Shift Depois Permanece lá ó Se eu tiver parado Sem pressão O divisor fica ó Se eu der um toque Faz leitura de pressão ó Ele desce sozinho Então Esse é um sistema de divisor de linha aí da Case 9900 Que Eu Particularmente gosto muito dessa função do shift Suspensão Pra tirar divisor de linha por exemplo De um carreador Pra não sucar Entendeu Então Esse tipo de situação Às vezes Um terreno É Com curva base larga Que vai cravar o divisor de linha no chão ali De um lado do outro Você vai lá Tira o divisor do solo Momentâneo ali E Ela continua Na copiação do corde base lá ó É continuar ó Vou fazer agora de novo Né Vou apertar Shift C Tira o dedo do C Shift E ela já desceu O divisor de novo ó Ah Então é esse o lance Então o primeiro shift Depois C1 Né Tira o dedo de C1 E deixa Por último O dedo do shift lá E aí ela não desabilita o autotrack Lembrando que se Você deixar lá Ela desabilita né O autotrack Como tava desabilitado Não desce divisor de linha Né Mas a parte interessante ó Tô durante a operação Certo Tô durante a operação Vou apertar Vou tirar os dois divisores de linha do solo Ó Perter os botões Tirei os divisores de linha do solo Não desabilita o autotrack Ó Ela continua lá Sendo que na 8.810 Se você movimentar os divisores de linha Ela Desabilita o autotrack Então ficou uma correção legal aí Que não faz sentido A flutuação do divisor de linha Não tem nada a ver com Com o autotrack Em relação de copiação de solo Esse tipo de coisa Divisor de linha copia o solo Autotrack copia o solo São É Funções Independentes Distintas né Uma não tá vinculada com a outra Pra poder Trabalhar Ou copiar o solo E funcionar Então não tem cabimento Eu mexendo o divisor de linha E parar o autotrack Beleza Mas é isso Espero ter tirado alguma dúvida Esse é o princípio de funcionamento Da case 9.900 A 8.810 Vamos ver se eu faço um vídeo aí Pra complementar com esse E a gente ver como que funciona Beleza Mas é isso Valeu Obrigado E até o próximo vídeo Ah Lembrando que o pessoal Vai estar me perguntando Aí no vídeo Que não explicou a respeito disso Nível de altura De flutuação automático Ganho frontal Ganho frontal esquerdo Ganho frontal direito Né Essa parte aqui Eu consegui explicar pra vocês Beleza Então o que que acontece Eu inclinei os divisores de linha Pra ficar mais agressivo E ter uma percepção melhor E eu coloquei aqui ó Esquerdo 150 Direito 50 Agora eu vou desabilitar Deixar só o divisor de linha Frontal esquerdo direito Pra não usar o autotrack lá Então Eles estão erguidos Tá Eu vou apertar uma vez M E a máquina vai dar aceleração E baixar os divisores Pra mim Observa Eu vou tirar Colocar bem na frente aqui Então vamos lá pessoal Ganho esquerdo 150 Direito No inglês Falava que era como se fosse Voltar mais rápido Descer mais rápido Alguma coisa assim Quando eu tava com essa outra nomenclatura Perguntei se tinha mudado alguma coisa Em relação a isso A informação que eu tive Do pessoal da fábrica Que é a mesma coisa Só mudou os nomes E a forma que tá escrito Os detalhes aí Do qual eu já mostrei Então Eu deixei só esquerdo e direito Pra mostrar só como funciona Aperto duas vezes M Sobe Praticamente junto Aperto uma vez M Pra descer o divisor E Praticamente junto É imperceptível O esquerdo vai primeiro Né E por último toca O direito Só que o esquerdo Tem a chapa A chapa flutuante E ele tá ficando Preso pela corrente Esse é um vídeo Que eu tenho que fazer Pra explicar pra vocês Esse lanço dessa chapa flutuante Aí eu dou de cabeça Mas enfim Vamos lá Então Duas vezes M Chegam praticamente Juntos os dois aqui Não tem diferença Eu não sei Em questão de relação O solo Mas o que eu vejo Operando Sendo operador Curva base larga Onde vai plantar O divisor de linha Num chão Não tem jeito Ela demora a voltar Ela rasga o chão Fica Entendeu Pode colocar alto Pode colocar baixo Essa questão aqui De nível de altura De flutuação Você coloca alto Vai ficar Você coloca baixo Vai ficar Só que aqui Eu estive observando Durante a operação Vou habilitar o autotrack Né E Vou apertar aqui Tá com inclinação De divisor de linha A gente vai descer lá E vai olhar E eu vou mandar ela no solo Olha lá Ela tá Digamos Sucando Né Tá aí embaixo E ela não Não me responde Pra não sucar Mas tá lá Tá sucando Vamos voltar agora E vamos ver Houve um alívio agora Aqui no final Eu percebi Que houve um alívio Ela Diminuiu o risco No início não No início ela Ela aprofundou o risco Lá no solo Agora Vamos colocar aqui E a questão Deixou os dois Pra ficar assim Ficar desigual Pra gente avaliar lá Vou colocar alta E agora Eu vou tocar Vamos jogar aqui pra trás Que é pra gente ver O que que tinha antes E como que ficou depois Ali ó Vamos ver Como que ela vai ficar Vamos lá Apertei M Buscar altura Vamos tocar ela Os divisores Estão todos inclinados E eu tô com Alta Não vou usar nenhum médio Vou usar os dois extremos Os dois extremos De 50 Pra 150 E os dois extremos Que eu fiz De alto pra baixo E vamos ver Como que ela se comporta No solo Se a sucação é maior Se é menor Como que ela vai fazer Tudo indica Que na alta Pelo que eu vi aqui É maior Né A gente vai Eu vou tá voltando A máquina E a gente vai avaliar Lá embaixo Lá no solo Só pra gente ter O entendimento Ó lá Ficou perfeito Aí O que eu queria mostrar A esteira passou Um pouco em cima Ali Mas vai dar Pra ter o entendimento Vamos lá Não vou nem editar Vou editar Mas não essa parte Vou descer da máquina E a gente vai lá avaliar Alto Né Sistema alto Dá a entender Que vai ter uma alta pressão Né Exercendo Dois divisores Sobre o solo Né Que o que eu consigo entender Da flutuação É que há uma válvula De alívio Que com baixa pressão Alivia Com baixa pressão Pressionei pouco No solo Ela já abre Aliviando o sistema A alta pressão Ela vai ter Uma resistência maior Essa válvula Vai demorar mais A responder E vai acabar sucando E foi o que deu Pra gente ver Observa Como que ficou Aqui Certo E observa Lá na frente Ó Né Eu vou quebrar Uma cana É pra gente Eu sempre faço Essa analogia Quando você vai fazer Qualidade Perca Essas coisas Vou quebrar uma cana E a gente Só pra gente Ter uma noção Por causa do vídeo É a noite E tal Então pra você Ter uma noção Observa lá Sucação Certo Sucou Ele sucou Eu vou pegar Uma trena Vou pegar uma trena E vou medir Que aí Fica Fica específico A profundidade Beleza pessoal Peguei a trena Tá ventando Eu não sei Como é que vai ficar O áudio Se for o caso Vou ter que refazer O áudio Peguei uma trena Tá aqui a trena Alto Sistema alto Ó Baixei a altura De corte Houve uma profundidade De 20 centímetros Aí ó Certo Então só pra gente ver Um com 150 Né Esquerdo 150 Direito 50 Profundidade foi maior Do esquerdo Vamos pro direito Lá deu 20 Aqui Praticamente a mesma coisa Mas vamos dizer Que ficar eu pra casa Do 15 ali Mais ou menos 15 e 16 E eu vou olhar lá Se eu não me engano O esquerdo Tá com 150 E o direito Tá com 50 Tá Então Vamos usar a cana Como exemplo Aqui de novo Pegar aqui No finalzinho Com flutuação Baixa Olha lá Meio que perfurou O solo Meio que riscou Aí uns 8 9 centímetros Né Vamos ver do outro lado Que Há uma variação Do terreno Às vezes Dependendo do terreno Vai Aparentemente Sulcar mais Vai sulcar menos Então não serve muito Como base Mas é só pra gente Ter uma ideia Ó Aqui panteve aí Mais ou menos A mesma coisa 8 9 centímetros Aí Beleza Mas o que eu quero Ver é o seguinte O que eu quero Passar pra vocês É o seguinte Como que funciona Então quer dizer Que alto Há uma resistência Maior Né Em tirar o divisor Do solo Ou seja Ela chega até Sucar Embaixo Há uma resistência Menor Do divisor De linha No solo Né Ou seja Há um alívio Maior Quando o divisor Tiver que pressionar O solo Lembrando Que Eu fiz isso Com o divisor De linha Inclinado Pra ter uma Percepção Maior Né De como que Isso funciona Então Olha só Pra você ver Daqui Ó Ficou show De bola Isso aqui Ficou visível Né Uma perfuração Maior No solo Com o divisor E lá na frente Um risco Né Menor No solo Com o divisor Alta E Baixa Né Que Lá Na outra Máquina No outro Software Ou seja Na 810 Vai estar Diferente Vai estar Lá em inglês Mas enfim Alto Baixo Eu levei Os dois extremos Extremo 150 Extremo 50 Vamos ver Se esses valores Estão batendo Eu não lembro lá Como foi que eu deixei Se é divisor Esquerdo Ou direito Divisor De linha Esquerdo Ó Esquerdo Onde houve A perfuração Maior Né Colocou pra mim Eu coloquei aqui Ó É o que está sendo filmado Ganho Esquerdo 150 Houve Tá em alto Nível de altura De flutuação Automático Tá em alto Né E Houve uma perfuração Do solo Maior Do lado Esquerdo E tá com 150 Ganho Frontal Direito Tá com 50 Houve Aparentemente Uma perfuração Menor Do lado Esquerdo Tá Então É Eu não sei Como funciona Realmente Isso Se a Casey Quiser me dar Um treinamento Uma explicação É aprofundada Da utilização Do sistema De divisores de linha Eu sou extremamente Agradecido Eu sou criterioso Na minha operação E gosto de tirar O máximo Do equipamento Com a melhor eficiência Pondo em prática Tudo aquilo Que eu consigo absorver Tudo que eu vejo Eu tento fazer No equipamento Eu tento mostrar Os meus vídeos Não sou eu Falando com uma imagem Né Eu não coloco uma foto E vou falar aquilo Eu faço Eu mostro Como funciona Não sei Né Eu gosto de aprender O porquê Como que isso funciona Que é pra mim Quando for falar A respeito de algo Ter uma propriedade maior Né Um domínio maior Daquilo Daquele assunto Que eu tô tratando Daquele assunto Que eu estou falando Que eu estou comentando Estou debatendo Então só pra você ver Como que ficou Sistema alto Então o que acontece Ao meu ver Compensa trabalhar Em baixa Né E Flutuação O pessoal da fábrica Me passou Aí 120 Flutuação não Ganho frontal Esquerdo Direito Me passaram Que é melhor Utilizar 120 Por que E como Não sei Né Mas Mostrou ali Pra gente Como que funciona Beleza Então pessoal É isso Eu espero ter ficado Esclarecido Mostrei o terreno Mostrei como que ficou Mostrei o antes Mostrei o depois Mostrei com baixa Mostrei com alta Mostrei com os dois extremos Com os divisores individuais Um com 50 Um com 150 Né E eu espero ter Explicado Essa questão De divisor de linha Colhedora case 9900 Versão de software Tá Versão de software 1.7.0.21 Beleza Mas é isso Espero ter ficado esclarecido Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo